Música Um histórico aniversário. É de fato na Igreja Luterana do Redentor ao lado do Santo Sepulcro que os cantos à capela acompanharam o reito litúrgico para recordar os 500 anos da reforma de Martinho Lutero. Assim, durante essa celebração não festejamos a pessoa de Martinho Lutero ou a reforma em si mesma, mas celebramos o fato que colocou Jesus Cristo no centro da nossa fé. Uma ocasião de festa, mas não apenas para esta comunidade reunida no coração da Cidade Santa, um momento de encontro e oração na presença de representantes de várias igrejas da Terra Santa para manifestar o desejo de permanecer unidos a Ele. Eu vim hoje a esta oração, nesta Igreja Luterana, para a celebração dos 500 anos da reforma. Eu representei praticamente a nossa Igreja Católica nesta bela celebração, mas verdadeiramente a nossa divisão é um pecado terrível. Verdadeiramente devemos, com a nossa oração e com o diálogo, fazer o impossível, com a graça de Deus, para sermos unidos entre nós todos. Um encontro que se realizou em concomitância com a oração ecumênica que se realizava em Lund, na Suécia, na qual participou o Papa Francisco nesta sua histórica viagem. Assim, hoje estamos aqui em Jerusalém, mas os nossos corações e as nossas mentes estão na Suécia, onde o Santo Padre Papa Francisco e o Bispo Munib Yunan, Presidente da Federação Mundial Luterana, trouxeram e partilharam uma oração pela unidade, do conflito à comunhão. E esta é verdadeiramente a nossa esperança. Vivemos em um momento especial onde os que creem e descobrem que a divisão e a separação não são o caminho para serem verdadeiras testemunhas do Evangelho no mundo. Os 50 anos luteranos e católicos dialogaram porque, como salientou o próprio Papa durante a comemoração comum luterano-católica da Reforma, estamos conscientes de que sem Deus nada podemos fazer. Pedimos a sua ajuda para sermos membros vivos, unidos a Ele, sempre necessitados da sua graça, para poder levar juntos a sua palavra ao mundo, que precisa da sua ternura e da sua misericórdia. O que queremos dizer é que o tempo chegou depois de 500 anos, porque o que nos dividiu no passado não deve continuar a nos dividir hoje. O que muita gente não sabe é que o encontro de hoje na Suécia é fruto de 50 anos de diálogo teológico e confronto entre as nossas duas igrejas. A oração de hoje em Lund é uma oportunidade para dizer que queremos seguir em frente e deixar as nossas diferenças no passado, porque, como diz a própria oração, do conflito à comunhão. As a oração diz, do conflito à comunhão. Música